Diretamente é... Responde, love, fuck E aí, DJ GM Já mandra aqui, mandra aqui na voz Esse pezinho 35 que me deixa louco Essa covinha no sorriso, sorriso maroto Ela não anda, ela desfila e desfila com coisa Esse é daquelas, quando passa, tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota Juliette, mistura a mar e a gueixa Tatu e marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa opinado e tá roubando a cena Passa do que é perigo, se eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Gostar do que é perigo, se eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Que a gente geme É, o melhor de São Paulo Morena 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 Esse pézinho grita e sabe o que me deixa louco Essa covinha no sorriso Ela não anda, ela desfila e desfila com gozo Esse é daquelas, quando passa tu quebra o pescoço Essa garota é uma louqueira Bota a Juliette, mistura a mar e a gueixa Tatu e marquinha, ela tá demais Tá demais Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Vai, morena Deixa esse cabelo solto, joga a maquiagem Tá ficando plena Olha esse rebolado Me deixa pirado e tá roubando a cena Passa do que é perigoso, eu vou jogar seu jogo Porque eu sou problema Não mexe comigo não Que a gente geme É, o melhor de São Paulo Fim da quarentena Morena, morena Morena, morena Morena Especial de risco O que me deixa louco